Ouvintes do programa Dia a Dia, você que nos acompanha neste canal, vamos saber sobre o funcionamento dos bancos na segunda-feira. Vamos trazer detalhes com o gerente da agência Sicrede de Batatais, Adriano Lepp. Bom dia, Adriano! Bom dia, Rodrigo! Bom dia, ouvintes da Clareteano FM! Como será o atendimento em Batatais da agência Sicrede? Rodrigo, a cooperativa Sicrede adotou a abertura da agência na segunda-feira, dia 25, né? Nós vamos funcionar das 9 da manhã às 14 horas, atendendo todos os associados e a comunidade de modo geral. E todos os bancos estarão atendendo na segunda-feira, Adriano? Rodrigo, até ontem à noite eu não tive notícia. Perguntei para os colegas do Bradesco, do Santander, eles não tinham ainda a situação para a segunda-feira. Mas eu acredito que essa deve ser uma política adotada por todos os bancos, sim. Inclusive, a Sicrede em Batatais vem fazendo um trabalho excepcional e ajudando os empresários. Conta para a gente. Sim, Rodrigo, a gente está bem alinhado com o empresariado de Batatais. Nós fizemos uma parceria com a ACE, através do presidente Enio. Nós desenvolvemos uma linha, várias linhas, na verdade, com taxas reduzidas para atender a comunidade nesse momento difícil que nós estamos passando. Então, as taxas são bastante atrativas, os prazos são prazos alongados, para poder ajudar a solucionar o problema momentâneo que estamos passando, Rodrigo. É só falar com você na agência Sicrede Batatais. Você já está atendendo, né? Estamos atendendo isso mesmo. Pode falar comigo e eu tenho o maior prazer em atender e tentar ajudar na medida do que for necessário a toda a população de Batatais. Para quem é indicado o crédito? Para todos. Pessoa física, jurídica. Nesse momento, Rodrigo, a maior procura são pelas empresas, né? São as pessoas jurídicas, até por conta da baixa liquidez de negócios, a diminuição de negócios, para conseguir honrar o pagamento de funcionário, né? O caixa próprio da empresa. Então, na verdade, o crédito é para fomentar tanto a pessoa física como a jurídica. Mas, nesse momento, a pessoa jurídica tem nos procurado mais. E tem uma outra promoção que está acontecendo também no Sicrede sobre poupar no Sicrede ganhando prêmios, não é isso? Sim, Rodrigo. A cooperativa, esse ano, está completando 30 anos de nascimento, de idade. E com os 30 anos, com o aniversário se aproximando, a gente está fazendo uma ação que nós temos... A cada negócio que o associado ou a pessoa que vá se associar ao Sicrede faça, ela ganha raspinhas, né? Ocorrendo a vários prêmios. Até mesmo um carro no final do sorteio, né? No final da campanha, várias motos e diversos brindes. Para você ter uma noção, a Sicrede disponibilizou, nos 30 anos de nascimento, 30 mil prêmios. 30 mil prêmios? 30 mil prêmios. Então, toda pessoa que for fazer um negócio com a gente, mesmo a abertura da conta, vai estar concorrendo ao carro, a motos, e na hora ela já raspa ali uma raspinha e vai ter um prêmio surpresa. E são prêmios muito bons, viu, Rodrigo? E a agência Sicrede Batatais vem fazendo a diferença, né? Na cidade. Sim, Rodrigo. Eu estou na gestão do Sicrede há um ano e meio, né? E a gente vem realmente estreitando bastante o relacionamento com a comunidade, né? E está muito legal o crescimento da agência do Sicrede em Batatais. Nesse último ano foi bastante volumoso, né? Grandioso, por conta da aceitação da população. Está sendo uma relação muito legal. E é interessante também, Adriano, quebrar esse paradigma que Sicrede Batatais é só para grandes empresários, né? Enfim, não é bem assim, né? Muito bem colocado, Rodrigo. Muito pelo contrário, é para todo mundo, né? Eu sempre brinco assim, eu falo uma frase que é da dona Maria a sadia. Então, todos têm lugar dentro do Sicrede. Onde fica a agência em Batatais? Em frente à Praça Matriz, né? Bem conhecido, onde era o antigo Santander, né? Estamos à disposição ali todos os dias para atender vocês. Então, na segunda-feira agora, quem precisar dos serviços da agência, qual será o horário de atendimento? Rodrigo, na segunda-feira o horário de atendimento? Estou lá à disposição com a minha equipe para ajudar todo mundo que tiver necessidade e quiser visitar a nossa agência.